Oi gente, o vídeo de hoje é mostrando o dia a dia como é Primeiramente, tomo meu remédio Esperando o que é, esse horário, o que é, só falta não chegar O menino trabalhoso, né? Ele dá trabalho demais pra chegar Vou tomar logo meu remédio, então a minha pressão sobe Antes do vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal E catuca a velha, a velha tá precisando de catuca Ó, estamos chegando em um milhão de inscritos já Em um milhão Quem Deus, daqui pra 2050 a gente chega no milhão Gente, enquanto o vídeo não começa, vão olhando aí a agenda dessa semana aí Eu vou esperar o que é, que ele disse que vem um horário e vem um Esperar sentada, porque em pé cansa Graças a Deus Oi gente, bom dia Você tem um pouquinho de cro... Eu não sei chamar não Eu vou decumaçar a boca Oi gente, bom dia Eu vou contar um pouquinho do meu dia a dia a vocês Que vocês são muito curiosos Primeiro, eu abro os olhos Segundo, me levanto Ah, primeiro vou no banheiro fazer xixi Agora, vou tomar um cafezinho Aí quando eu vou saindo pra tomar o cafezinho a ficha cai Não tô em casa Como é o nome daqui? P.O.I Como é? Onde é que eu tô? Picos Ah, é Picos Eu estou aqui no hotel em Picos Porque é assim, gente Todo dia quando eu me acordo, aí eu penso que eu tô em casa Não tô Tô viajando Porque eu passo um dia em casa Agora eu vou tomar meu cafezinho Vamos, me acompanhe Toda assanhada Esqueci meu óculos Olha a cadeira Gente, é o que foi que eu descobri? Academia de terceira idade Será que eu vou saber fazer? Ei, vamos lá, vamos ver como é que é? Vamos O ruim é descer essas escadas Que eu desço assim que nem criança quando tá aprendendo a andar Ai, coitada Vou olhar como é essa academia E vou ver se eu vou saber fazer Nunca fiz uma academia Ah, eu tenho que fazer assim Um, faz isso Dois, faz isso Será que no três as pernas ficam duras? Tá não Opa, é bom demais engrossar as pernas Ô professora matuta do dia Pra quem tem perna de sariema Não, devagar Sim Ah, melhor Agora sim O mais ruim é esse Ai, ai, ai Socorro Te foi mesmo Agora sim Uuuu 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 Para como eu não sei Não Não Ai Ai Não Pesa Era pra toda cidade ter um negócio desse Não era não, gente? Oxe Não é nada demais É bom que o povo faz academia Sempre Sempre Agora eu vou ter que ir na rádio Vou divulgar junto com o pessoal O meu evento E tudo mais, né gente? É o meu dia a dia Vamos, vamos comigo Uuuu É a primeira vez que vem em Itamaiana? É, a primeira vez Primeira vez no estado em Sergipe, viu? Não é nem Itamaiana A primeira vez no estado em Sergipe É a primeira vez em Sergipe Vocês, a partir de 8h30 Para a gente brincar junto Vamos curtir a vida Vamos curtir a vida Nós vamos botar pra torar Ai, gente Chegou a hora boa Maria Isabel Maria Isabel O que? É especialidade do Piauí Especialidade do Piauí Ah, ai Queimou? Que bom Macarrão A gente botou uma linguiçinha? Adoro Eita, tá vivo Gente, cheguei Agora eu vou escovar meus dentes Aí, pronto Tá logo a galinha Olha Mas é bonitinha É, é uma gracinha Agora eu já tomei meio banho Tô toda cheirosinha Agora eu vou relaxar E tô assistindo Solange Almeida Adoro ela Beijo Chegou a hora de eu ir fazer meu show Show Chega, pois Lady Toda vida eu abro a porta do carro pra ela, viu gente? Toda vida É Né? É, é, é uma porta Vamos botar pra torar Esqueci de botar o cinto Rapaz, se você tá com o seu Tô sim Se tiver Olha aqui, mostra aqui Mostra aqui Tá aqui o meu, ó Aqui com a cara direita Isso Ah, mas esse menino tá pardo Ai, gente A cara já começou agora É minha vida Todo show eu fico ansiosa Nervosa Ui, mas é bom demais, gente E aí, mano Oi Tá fazendo o quê? Nada não Tô soltando Solta aqui, gente Você vê porquê que eu tenho um pequeno Com a cara de baixo Dá dois passos E mostrar a piura Que eu vou comer É só pra trazer A de duas piuras E duas piuras Casa cheia Casa cheia Foi ótimo Ótimo demais A senhora atendeu todos os fãs Atendeu Graças a Deus Todo mundo saiu contente Saticeita E se você já viu um show Dona Irene Comenta aí embaixo Se gostou Se não gostou Minta dizendo que foi bom Agora a gente vai embora, né? Embora que amanhã Tem mais show Bora Ai, ai A mijar das minhas costas de novo, meu pai Antes que a senhora mijai pra lá Ai, meu Deus Vem, meu Deus Vem 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 Vem